Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor André Domingues aqui do Rico Domingues Concurso e nesse vídeo vamos corrigir as questões da PAD agora, raciocínio lógico 9, 10, 12 e 13, ok? Vamos à nona questão, vamos dar uma olhada na nona? A nona questão me diz, seja o conjunto U formado por 0 ou 1, né? Nós temos a operação mais e vezes e todas as combinações, né? Dois valores aí. O X, o Y e o Z ambos pertencem a U, então temos três números que variam de 0 a 1, né? Ele quer saber qual alternativa é certa ou errada. Essa daqui a gente poderia ter feito também um pouquinho de propriedade, matemática e verificado. Mas, por exemplo, X mais Y mais Z é a mesma coisa que X mais Y mais Z. Verifica que isso aqui vai dar igual, tá? Eu posso fazer isso? Posso. Mas eu vou direto no gabarito. O gabarito, a letra D de Dinamarca, a nona, por exemplo, Por que a letra D realmente é diferente? Porque a letra D traz assim, ó. Ele vai pegar o valor de X somado com X, vezes um valor de Y somado multiplicado, é somado com Z. Ele fala pra mim que é diferente se eu pegar o X mais Y mais Z. X mais Y mais Z, ok? E agora, como é que eu faço, cara? Essa questão aqui, eu vou pegar o X mais X primeiro. Quem é o X mais X? Como são dois valores iguais, eu tenho que pegar tipo 1 mais 1 ou 0 mais 0, né? E o gabarito aqui daria 0 ou 1. E aí vou multiplicar por Y mais Z. Quem é o Y mais Z? A princípio, eu penso em dois valores distintos. Por quê? Porque pode ser igual? Pode, mas se fosse igual, eu colocaria Y e Y, né? Ou Z e Z. Então, eu vou pegar 0 mais 1, que é 1, ou 1 mais 0, que é 1 também. Então, essa soma aqui vai dar 1. Então, eu vou ter que pegar 0 ou 1 multiplicado por 1. Agora, eu vou pra segunda coluna. 0 e 1 multiplicado por 1 vai dar 0 ou 1 também. Então, esse resultado aqui daria 0 ou 1. Vamos provar por que é diferente de X mais Y mais Z? Quem seria Y mais Z? Seria 0 mais 1 ou 1 mais 0. E ambos valem 1. Então, isso aqui seria 1. E ele quer somar com X. Quem é o X? O X pode ser um valor 0 ou 1 também. Tanto faz. Então, eu vou ter que pegar 0 ou 1 somado com 1. 0 ou 1 somado com 1 vai dar ambos 1. Então, esse aqui, certeza, vai dar 1. Então, como a primeira parte, antes da igualdade, dava 0 ou 1, e aqui, com certeza, dá 1, esses valores aqui não dá pra garantir que vai ser diferente e não vai dar igual. Então, é diferente. Tudo bem mesmo? Uma boa? Uma baita questão. Bem gostosinha de fazer. Tem que tomar bastante cuidado. A nona. Agora, vamos dar uma olhada na décima. A décima. Essa eu achei um pouquinho mais fácil. Ele fala pra mim que tem um antecedente, não tá explicitado, né? Ele fala que essa proposição condicional é falsa. Quando que a condicional é falsa? Quando o antecedente é verdadeiro, implica numa consequente falsa. E a consequente é falsa. Elefante azul é uma frase falsa. Então, a antecedente, obrigatoriamente, tem que ser uma frase verdadeira. A única frase verdadeira era a letra E de Espanha. A raiz quadrada de 2 não é o número inteiro. Como isso é verdade, verdade implicando em falsa, acabava tornando falsa. Ok? Gabarito era a letra E de Espanha. Mais uma. Décima segunda. A figura mostra uma disposição triangular em que cada retângulo foi associado um número inteiro. Os números associados a um retângulo qualquer que esteja apoiado sobre os outros dois retângulos é igual à soma dos números associados a esses últimos. A figura exemplifica a condição em que se deu associação dos números dos retângulos que formam o segundo nível da disposição, né? A partir daqueles associados inicialmente aos retângulos de sua base, representados por A, B, C e D. Ok? Seja X o número de retângulos da base e da disposição, dos quais foram colocados apenas números pares. O número associado ao retângulo que está no topo da disposição é ímpar. C e somente C, esse resultado for o quê? E esse resultado é em função de X? E X é o número de retângulos da base. O que é que tem que tomar cuidado é que ele vai somar dois números pares. Vai dar par. A soma de dois pares, par também. Se eu somar dois pares dá par. Par com par vai dar par. Ou seja, o topo, se eu botar a base apenas par, o topo certeza é par. Como ele disse que a disposição vai ser ímpar C e somente C, ímpar é falso. C e somente C vai ser falso também. Então tem que pegar um gabarito que dê falso também. Tá joia? Como é que eu faço isso? A décima segunda poderia pensar assim, quer ver? Se por acaso ele fala para mim que X é o número de retângulos da base, então nessa questão 12 eu vou botar alguns valores para X. E vou olhar qual vai ser o resultado de X quadrado. É menos X quadrado mais 4X, né? Ou mais 4X menos X quadrado. Se o X for 1, 2, 3, 4, dá para encontrar valor. Vamos fazer? Se o X for 1, vai dar 4 vezes 1, 4, menos 1 ao quadrado. Isso aqui vai dar 3. Se o X for 2, vou até trocar a ordem aqui, vai. Vai dar 4X, que é 4 vezes 2, 8, menos 2 ao quadrado, que é 4. 8 menos 4, isso aqui. Então eu vou escrever 8 menos 4, isso aqui vai dar 4. Aqui daria 4 menos 1, isso aqui vai dar 3. Se o X for 3, vai dar 12, menos 9, isso aqui vai dar 3 também. Se o X for 4, daria 16, menos 16, vai dar 0. Se o X for 5, esse gabarito aqui daria 5 vezes 4, 20 menos 25, daria menos 5. E assim por diante. E ele quer saber qual dos gabaritos, então, vai tornar essa frase com certeza falsa. Essa questão achei meio capciosa. Por quê? Para ser igual a 4, o resultado igual a 4 é bem possível, basta que a base tenha dois retângulos. Então, ser igual a 4 tornaria a frase verdadeira. Verdadeira. Então, falsa ser somente ser verdade, é errado. O par automaticamente já descarta. Por que o par descarta? Porque 4 é uma possibilidade, né? Se eu colocar 2 na base, o resultado daquela operação vai dar 4. Como 4 é par, descarta também. Verdade, né? Mas pode dar ímpar, professor? Não, então não tem certeza absoluta, tá? Se der 0, sim. Se eu pegar 4 retângulos na base, o resultado dessa operação aqui vai dar 0. Então, uma frase falsa, sei somente ser uma verdade, né? Então, essa frase aqui também está descartada. E de frente de 0? O que aconteceu, por exemplo, quando eu peguei 2, que deu 4? O resultado da operação deu 4, que é de frente de 0, né? E ele ficou com a resposta 3, tá? Por que que 3 é falso? Gente, 3 é um resultado possível, tanto para 1, quanto para 3 retângulos na base. Agora, eu acredito, sinceramente, que ele desconsiderou o fato de ser 1, ok? Por quê? Porque não pode ter apenas um retângulo na base. Então, foi mais ou menos a partir dessa lógica, que ele falou que não pode, não. Se for igual a 3, vai dar falso, tá joia? Então, ímpar era falso. Ímpar no topo. Ímpar é impossível, ok? Então, se por acaso, no topo ímpar é impossível, porque a soma de dois pares sempre será par, imagina assim, ó. Par mais par é par. Par mais par é par. Par mais par é par. Então, ele pensou o seguinte, olha, já que 1 não posso, não vou considerar como sendo 1, porque não existe a disposição triangular com apenas 1. Aí, eu acredito que nesse momento ele já falou, ah, pode ser falsa essa e pronto. Então, foi ali no 3 que ele foi. Mas, eu vou aguardar um pouco mais para ver o que a banca fala, né, ok? Mas, a princípio, letra A, 3. A próxima, que eu separei para vocês, foi a questão número 13ª. A 13 fala para mim assim, ó, tem um jogo de quebra cuca, né? E João precisa falar uma proposição necessariamente, não tem o valor lógico-verdade. Ou seja, uma falsidade, uma contradição, né? Uma frase logicamente falsa, uma contradição. Aí, ele quer saber o que que ele disse. Gente, tem que tomar muito cuidado quando a gente diz assim, ó, isso é falso. Ou essa frase é falsa. Porque se eu disser uma frase falsa, ela tem que assumir o valor de verdade. Isso é muito louco, hein? Toma cuidado com esse tipo de contradição. Então, isso é falso ou isso é uma mentira, isso é uma contradição. Tudo que eu falo é falso, tudo que eu falo é uma mentira, isso é contradição. Porque se eu falar mentira, ele vai ter que assumir o valor de verdade. E se eu falar frases verdades, ele vai ter que assumir o valor de mentira. E não pode uma frase verdadeira ser falsa ou uma frase falsa ser verdade. Isso é muito louco, tá? Então, não vai atrás daquela que fala que é verdade, que nem a letra C e a letra D. Vai atrás daquela que fala toda a proposição que eu falo é falso, ou tudo que eu falo é falso, ok? Isso não tem como julgar como verdadeiro ou falso, porque se o cara falar uma coisa falsa, vai ter que ser verdade. Essa era a contradição. Essa foi a décima terceira. Nos encontramos no nosso próximo bloco e continuamos a correção.